É o bravo, DJ AKM, é assim, chefe, são blocos da cabeça, ei, chefe, laço com chefe Bloco, 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 bloco rack, Thomas,ное było no G & A, DJ AKM, gumento, bora, vamos, preto complicado gumento Bora, vamos, eu já tô vestindo o Tume Bora, vamos, já tamo na via Tume Bora, vamos Bora, vamos Bloco, bloco, bloco